De boné da la coche, trajado nos kit, tô chique elegante Tomando a do uísque, fumando a do beck, com as putas do kit Catucando elas no tempo do beat, tô senta pros maloqueiros Esse é o canal só bailão No pé do morrendo as que tá, olha pro lado pireia E a ponta, com o trafico aqui cê mama E a ponta, com o trafico aqui cê mama E a ponta, com o trafico aqui cê mama No pé do morrendo as que tá, olha pro lado pireia E a ponta, com o trafico aqui cê mama Que que não para novinha safada, freneticamente no movimento Desce e desliza por cima da pica, já que na seu cu do teu manto tá leio Sei que tu gosta de ficar por cima, deixa os maloca muito excitadão Mas nessa transa é o que comando Então fica de cac, fica de cac, fica de cac, fica de cac, fica de cacок Fica de cac, fica de cac, fica de cac, fica de cac, fica de cacici Senta pros maloqueiros chique, na Glock de alto caliente Senta pros maloqueiros chique, na Glock de alto caliente Senta pros maloqueiros chique, na Glock de alto caliente Manda do beck, nas botas do kit, no canoela do tempo do peixe Senta pros maloqueiros chique, na Glock de alto caliente